Então é isso pessoal, faz o L aí e sorria, isso porque a isenção do imposto de renda que estava por vir não irá acontecer, infelizmente, mas vamos entender exatamente esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. O primeiro link aqui será encontrado na descrição, é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e é utilizar meu link para cadastrar se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos lá, a isenção do imposto de renda era só promessa de Lula, então faz o L aí. E eu sei que para muita gente vai perder a graça, já não tem mais graça esse negócio de fazer o L, para com isso cara, não tem mais graça, não tem graça. Então a questão é que para mim tem graça, então se esse governo durar 4 anos, são 4 anos que eu vou ficar esfregando aqui, faz o L. Se durar 8 anos, são 8 anos que eu vou ficar aqui fazendo, faz o L, entendeu? Mas tem uma solução muito simples, caso você não goste, que é a desinscrição desse canal aqui. A gente ainda continua amigo, se você não quiser também amizade, tudo bem, tá bom, eu não vou forçar ninguém a ter os mesmos objetivos que os meus. Então o presidente Luiz Inácio passou a campanha de disputa, a presidência prometendo isenção do imposto para quem ganhasse até 5 mil reais. Daí virou, tomou posse e tudo mais, rolou toda aquela história, mas a informação foi um dos destaques do site do Partido dos Trabalhadores. Abre aspas. 1.903,99 reais, até 98 centavos não, mas 99 centavos sim, passa a pagar imposto à Receita Federal. O desconto já ocorre na folha de pagamento para essa quantia, com alíquota mínima de 7,5% sobre a renda. Com base nos dados da inflação, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Renda de Receita Federal do Brasil, a UNAFisco, calcula uma defasagem de 134% sobre a tabela do IR para a pessoa física, que não é reajustada desde 2016. Caso o governo fizesse o reajuste integral, a renda mensal isenta de declarar o IR sairia do teto dos atual para 4,4 mil na declaração desse ano, segundo os cálculos da entidade. Então, só para você entender, eu não vou fazer uma edição aqui para mostrar exatamente, mas, então, como funciona? O nosso dinheiro aqui no Brasil, ele vai sempre sofrendo inflação. Então, se você ganha essa quantidade de dinheiro, no ano seguinte, você vai precisar ganhar um pouquinho mais para comprar a mesma quantidade de coisas, certo? No outro ano, um pouquinho mais para comprar a mesma quantidade de produtos e assim sucessivamente, tá? Então, para fazer essa linha mais bonitinha, conforme os anos passam, você vê uma curva ascendente de quantidade de dinheiro que você precisa ganhar para poder sobreviver. E o que acontece em relação à questão do IR é que, desde 2015 para 2016, existe aí uma quantidade de dinheiro que você ganha que você paga ou não paga imposto. Então, o correto é, se o brasileiro precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos produtos e ter o mesmo padrão de vida, então, eu vou subindo gradativamente essa linha para que, se o valor que ele ganha em um ano, eu vou cobrar uma quantidade X de imposto a partir de determinada faixa, no ano seguinte, eu tenho que aumentar esse valor porque ele, o que antes ele ganhava R$1.000, no ano seguinte, não é mais R$1.000, R$1.000 vale menos, vale os R$900, então, ele teria que ganhar aí, esses R$1.000, em vez de ganhar R$1.000, ele ganharia R$1.100. Então, eu vou aumentando a faixa, por quê? Porque se, simplesmente, eu fizer isso aqui, eu ir diminuindo a faixa ou não acompanhar, vai chegar uma hora que aquele que ganha pouco vai entrar em uma determinada faixa que vai ter que pagar imposto, querendo ou não querendo, sendo justo ou não sendo justo. E, claro, eu nem concordo com o imposto, mas só para explicar para vocês. E o que acontece? Desde 2015, a gente está exatamente nessa linha aqui. Não estou falando que isso aqui é culpa do Lula, não, tá? Não estou falando, ah, é o Lula, né? A gente está em uma faixa reta, tá? Embora eu não tenha conseguido desenhar uma reta, a gente está em uma faixa reta, então, é sempre a mesma faixa que o pessoal tem que pagar. Só que o que acontece? Quanto mais o tempo passa, mais dinheiro a gente tem que ganhar para alcançar o mesmo patamar ou para comprar os mesmos produtos. E o que acontece é que agora, quem ganha um salário e meio, acabou de cruzar essa faixa aqui, tá? Até então, essa faixa não havia sido sequer tocada em períodos anteriores. E agora, quem ganha um salário e meio, já cruzou a faixa, acima de um salário e meio, já cruzou a faixa para ter que pagar imposto de renda. É isso que está sendo dito. Repito, isso daqui não é o único problema exclusivamente do Faz o L. Só que, até então, ele havia afirmado, vou resolver esse problema. Mas, o que acontece é que, a gente entende aí a necessidade de subir um pouco essa faixa, porque a gente tem problema com inflação e tudo, mas, não deu para fazer. Não dá para fazer. Hoje, quase 38 milhões de contribuintes devem declarar imposto de renda. Se houvesse correção integral da tabela, como prometido pelo Lula, somente 11,5 milhões. Ou seja, a gente está aí em quase 40 milhões de pessoas fazendo a declaração. Se ele fizesse a correção prometida, a coisa ia cair para 11 milhões. 12 milhões, praticamente. Então, o reajuste significaria uma renúncia de 184 bilhões de reais. Só que, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O senhor Inácio, ele quer voltar aí com o programa Mais Médicos. E, de algum lugar, esse dinheiro tem que sair? Gente, o governo não tem dinheiro. Vamos brincar de gente adulta aqui. O governo não tem dinheiro. O que o governo faz para conseguir dinheiro? Ele vai lá e rouba da população. Isso chama-se imposto. Se não fosse obrigatório, seria contribuição. Mas, na verdade, isso daí é imposto. Então, usar a palavra contribuição ou contribuinte é uma palavra inválida. Por quê? Isso daí mostra alguém que deseja realizar tal contribuição. Só que, o que acontece? A gente nasce, a gente cresce, a gente vive nessa vida aqui, nesse país aqui. E a gente não tem como ficar fora desse sistema. Bom, você pode, de repente, ir para outro país. Enfim, existem aí alternativas. Mas, a questão é, você compra uma casa. Essa casa, não estou falando que o problema é do faz o L, tá? Não é essa a questão. A única coisa é que ele disse que ia ajudar esse lado e não ajudou. Ele apenas viu que pode ter sido só uma promessa de campanha. Então, você compra uma casa, a casa é sua. Não é, porque você tem que pagar imposto a respeito dela. Se você fica sem pagar imposto, em último caso, você pode até perder sua casa. Então, peraí, se a casa é minha, como que eu tenho que dever imposto a casa? É do Estado, do governo, entendeu? Tanto é que, se ele quiser, por algum motivo, ele desapropria você. E acabou, não tem conversa. Ele só não sai fazendo isso daí porque, realmente, não tem motivo. Mas, já é dele e nós, entre aspas, moramos aí de favor. É mais ou menos isso. Pagamos um aluguelzinho ínfimo. Ah, mas o valor é muito barato, IPTU não é nada. Tem gente que nem paga. Não paga, mas a hora que o governo decidir, vai pagar. Entendeu? Não tem o que fazer. Você compra o carro. O carro não é seu. Ah, não, mas o dinheiro que é arrecadado é para a manutenção das estradas, as vias, as multas. Não, 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 não. Não é, não. Se ainda fosse para isso, era justificável. Mas, não. O dinheiro circula por vários lugares duvidosos. Então, o que a gente vê aqui... São pessoas sendo obrigadas a pagar algo. Então, esse jargão contribuinte é a coisa mais burra que existe. É para tentar... São palavras bonitas sendo utilizadas ou palavras distorcidas. Aliás, palavras com sentido distorcido sendo utilizadas para conter a população. É pura e simplesmente isso. Nada além disso. Então, você que acreditou na promessa de campanha, né? Ah, mas não tem mais graça. Para a coisa não tem... Para mim tem muita graça. Faz o L aí. Tá bom? Então, é isso. Então, é isso.